A visita pastoral do Papa à Aquila marca as comemorações da Igreja pelos 728 anos da indulgência do perdão celestino. A graça é concedida a todos os cristãos confessados que entram na Basílica de Santa Maria Colemádio das vésperas de 28 de agosto às vésperas do dia seguinte, e foi instituída pelo então Papa Celestino V em 1294, mesmo ano que o pontife se entrou para a história como o primeiro Papa a renunciar voluntariamente ao pontificado. Durante a homilia, Francisco disse que de maneira equivocada lembramos de Celestino como aquele que fez a grande recusa. No entanto, ele não foi o homem do não, mas do sim, uma vez que não existe outro modo de realizar a vontade de Deus se não assumir a força dos humildes. É a humildade que nos faz tirar o foco de nós mesmos para nos voltarmos a Deus. Um convite que Celestino deixou à Áquila e ao mundo inteiro. Áquila, há séculos, mantém vivo o dom que o próprio Papa Celestino V deixou à cidade. É o privilégio de recordar a todos nós que com a misericórdia e apenas com ela, a vida de cada homem e mulher pode ser vivida com alegria. Misericórdia é a experiência de se sentir acolhido, recolocado de pé, reforçado, curado, encorajado. Que esse templo seja sempre um lugar para se reconciliar e experimentar aquela graça que nos ergue e nos dá uma outra possibilidade. Um templo de perdão não só uma vez por ano, mas sempre. Ao final da celebração, o Santo Padre rezou a oração do Ângelos. E abrindo a chamada Porta Santa, renovou o rito do perdão celestino. Nas semanas que antecederam a visita, a imprensa internacional voltou a repercutir rumores que associam a peregrinação do Papa em Áquila a uma possível intenção do pontífice de renunciar ao papado. Foi o que aconteceu com o Papa Celestino V no final do século XIII e, mais recentemente, com o Papa Emérito Bento XVI, que deixou o pontificado aproximadamente quatro meses depois de fazer esta mesma visita. Os rumores ganharam ainda mais força depois da última viagem apostólica do Papa Francisco ao Canadá, que foi bastante empenhativa em função dos problemas de saúde que o Santo Padre tem no joelho direito. No voo de volta, ele revelou aos jornalistas a intenção de reduzir o ritmo dessas viagens para continuar servindo a Igreja, ou, como ele mesmo destacou, pensar na possibilidade de se colocar de lado. Perguntado se ele pretendia renunciar ao cargo como fez o antecessor, Francisco disse que a porta foi aberta pelo Papa Emérito, mas que até hoje ainda não pensou em empurrá-la. De Roma, na Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar. A Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar. A Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar. A Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar.